Música Salve, salve galerinha, aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Game Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Cavaleiro do Zodíaco pra vocês, alma de soldado Só lembrando aquele Ultra Mega Super Cavaleiro, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, se inscreve no canal Clica no sininho aí galera, pra tentar receber notificações de vídeo, tá difícil, mas vamos tentar né galera E clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo para o segundo canal Criei um canal reserva galera, porque que essa onda aí do Youtube tá excluindo canais Não tá mandando notificações, tá feia as coisas galera Então, todavia eu coloquei aí galera, eu criei um canal novo, reserva, um segundo canal É Cobra Game Brasil 2, reserva, reserva, um canal reserva Porque via das dúvidas a gente não sabe como que tá o Youtube aí Tá excluindo canais gigantes velho, pra excluir canal pequeno é rapidinho também Então, dá essa força aí pra mim galera, clica aí no primeiro link E vai lá e se inscreve no segundo canal, já tem alguns vídeos lá Todos os vídeos de Inazuma eu tô pegando e tô jogando pra aquele, beleza? Então sem mais delonga, vamos enrolar menos aqui e vamos jogar mais velho Opa, dessa vez vamos com Aldebaran de Touro Aldebaran de Touro vs Versus Bian, o Cavaleiro Marinha, vamos com ele Agora você vai sentir o poder do mar Cai pra cima irmão, só vamos Só vamos, vamos de Aldebaran de Touro Vamos que vamos aqui pra essa partida Vou esmagar você até tirar sua vida Vou esmagar Parece a voz do... Do... Do Goku né velho Grande Nossa, é muito forte mano Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim Levanta, 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 levanta lá Aldebaran, você é muito lera Ai, ele me pegou Vamos filho, levanta, você vai ficar vacilando hein Ai, deu ruim É só isso Pega eu filho, pega eu Pega essa E agora, pega essa Lento demais Lento demais, meu parceiro Nossa, arregacei Mais uma Peguei Hum, quase Eita, ele conseguiu me acertar aqui velho Vamos ao Debaran, levanta meu parceiro Então toma essa Ah velho, como que ele escapou do meu Grande Chifre Nossa, me arregaçou Só falo isso Só falo isso Peguei Pega essa velho Pega essa, é porque o Aldebaran é muito lento galera Ele é lento velho Mas ele é forte, ele é forte pra caramba Só que ele é lento Imaginei que ele viria pro ataque Grande Chifre Pega essa Nossa, arregacei agora Peguei Hum, quase Peguei Ai, ele usou Ah, ele usou mais forte né velho Tá ligeiro hein meu parceiro Pega essa então Nossa, arregacei Ai, ai, ai Isso aí é o Debaranzinho Ai, deu ruim Olha o Debaran Vai, vai, vai Levanta, levanta Você é muito Até pra levantar ele Vem, mesmo de frente Ah velho, faz brinquei Chocou mais face né Ai, ai, ai Eu sou o que eu vou conseguir querer Eu concedo a você Uma morte definitiva Peguei Caramba, ele tirou O meu especial velho É só isso É só isso meu parceiro Ai, quase Vou pegar bem É, acho que não tá muito legal Pra nós aqui não hein velho Pega Até nos botar o poder velho Toma, arregacei Ele vai usar o triple Nossa, ele usou mais um ainda Peguei Nossa, arregacei velho Vai usar o triple Vai usar mais um ainda Peguei Não comemorar Não comemorar Não comemorar Não comemorar Só o grau de sempre Bala Ai Ai Que zica velho Ai é, que besta mano Um Último round Um sopro do dó de baranho Ele caia velho Ele vai ver com tudo Ai Éé! Toma! Prepediu por isso. Ai, que cara chato! Valdevarana! Soco, なarro te baranas! Não comemore ainda. Aí. Tamadou. Que é nóis, velho. Que é duro, parceiro. Tome isso. Aí vai. Tamadou. Tamadou. Tá me tirando, meu parceiro? Tome isso. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Vem, seu verbo. Só vem. Tome isso. Ah, ele escapou. Não acredito, velho. Tome isso. Ah, velho. Eu dependi. Ei, ele desloufri. Nossa, arregaçou. Que arregaçou, velho. Vai, vai. Levanta, filho. Nossa. Vai, isso. Vai, o lerdo. Vamos esperar ele vir. Vai, vai. Tome isso. Tome isso. Já era. Perdemos pra ele. Caramba, velho. Vem, seu verbo. Não estou nada impressionado. É, não vai ficar assim, não, velho. Vai ficar assim, não. Revanche, revanche. Lutar de novo, velho. Lutar de novo. Você tá me tirando, meu parceiro? É porque ele é muito lerdo, Aldebaran. Vou esvagar, você não explica pra gente. Não comemore ainda. Mano, eu tô na defesa. O que você está olhando? Vai. Vai. Ah, tá brincando que você... É que eu soltei a defesa. Ai, vai. Ai, vai. Vé. Ai, vai. Ai, vai. Não brinçando não, velho. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Não, foi ele também. Ah, velho. Esse arremesso dele é muito chato, mano. Ele me pega toda hora, velho. Peguei. Finalmente. Grande chifre. Grande chifre. Grande demais. Levanta aí pra cair de novo. Boa, moleque. Agora eu vou ser em jota. Se dá nem piedade. Mutei. Ai, ele fica apontado. Ai, que lentei. Vai ter... Ai, sabia, velho. Vai chutar pra caramba. Ai, vai. Ai, vai. Ah, mas tem. Ah, mas tem. Tome isso. Pega essa e pode ser. Ah, peguei. Não comemore ainda. Ai. Ai. Não comemore ainda. Cento de furacão. Ah, mas eu toco errado. Peguei. Boa. Grande chifre. Grande chifre. Lando demais. Tome isso. Aí vai. Grande chifre. Boa. Já era, né? Toma essa. Boa. Ganhamos, velho. Finalmente. Vencedor. Vocês nunca vão me vencer. Que é o Debaran, meu parceiro. Vocês querem me derrotar? Então é isso, hein? Beleza. Vamos mais um. Vamos mais um. Vamos ver quem. Quem mais, né? A Iória. A Iória. Vamos ver a Iória. Os meus movimentos de cavaleiro de ouro são na velocidade da luz. Agora vamos ver qual o poder do A Iória. Ah, eu esqueci de ver se o Debaran tinha outro ataque sem seu grande chifre. Mas não tem não. Deixa eu ver. Não tem não. Ele só tem ele com armadura e sem armadura. Beleza? Cadê o A Iória? Deu A Iória, A Iória, A Iória, A Iória, A Iória, A Iória, A Iória. Aqui. Não, não. Mas não é você transformado, não. É você aqui. Vamos ver. Ele tem a cápsula do poder e o relâmpago de plasma. Deixa eu ver. Ele tá assim. Ele sem armadura. Ele sem armadura. Ele sem o elmo. E ele com o elmo. Vamos relâmpago de plasma com o elmo. E depois a gente vai sem o elmo. Os meus movimentos de cavaleiro de ouro são na velocidade da luz. Vamos aqui no pilar do Atlântico Norte, velho. Da saga de Poseidon, mano. Leão versus Libra. Vem. Cai. Uma luta entre cavaleiros de ouro. Você acha que pode derrotar um cavaleiro de ouro? De eras passadas? Cai dentro. Já tá velho, mano. Lutem. Ele sempre termina com uma bíblia. Toma. Comigo é assim, velho. Muito empenho. Tá doendo o poder. Ai, eu errei. Não era esse não. Eu queria dar o relâmpago de plasma. Ai, errei. Eu só dei o botão, velho. Não era... Eu ia ter que ficar ligeiro com o Doku, velho. Toma isso. Relâmpago de plasma. Arregacei agora. Era isso que eu queria. Relâmpago de plasma. É impossível. Nossa. Isso é tudo. Capitão do poder. Ai. Não, não, não. Sai de perto. Vou ensinar uma... Ai, ele ia soltar o poder em mim, velho. Agora eu vou. Ah, demora demais até ele dar esses presos do leão dele aí há três dias. Três dias, velho. Peguei. Nossa, se eu acerto, velho. Ele vai dar uma bica pra cima, ó. Sabia? Ele se emendou um pouco completo. Arregacei com o relâmpago de plasma. E agora? Boa, meu parceiro. Mas ainda eu não soltei o especial, não, velho. Eu tenho que soltar o especial pra ficar tudo certinho. Guarda aberta. Guarda aberta é nada. É impossível. Tem que estar com a guarda aberta, meu parceiro. Isso é tudo. É lâmpago de plasma. Vem pra perto de mim, vem. Vem. É lâmpago de plasma. Isso é tudo. Vem pra perto, meu parceiro. Capitão do poder. É impossível. Isso é tudo. Isso é tudo. Peguei. Ai, defende, defende. Não cairei nessa armadilha. Quase. Ai, caramba. Fica da mãe. Me pegou. Corno. Vai, vai, vai. Levanta, meu parceiro. Levanta. Ah, tá de brincadeira. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né, velho? Só um bote, mano. Sente as presas do leão. Peguei. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Nossa, que muito da hora, velho. Olha isso. Mano, é muito forte o relâmpago de plasma dele. É o seu limite, vencedor. Pelo que vejo, a guerra de mil dias não começou. Boa, velho. Você achou mesmo que me derrotaria? Fih, o Ayoria é o Ayoria, fih. Tá tirando com a Ayoria. Beleza, vamos de novo com ele agora. Agora, ele com o outro poder dele. Ele tem dois, ele tem... Ai, apertei lutar novamente. Uma luta entre cabocino, velho. Peraí, vamos tirar. Lutem. Nossa, ó. Ele já começou a me arregaçando. Parabéns pra você. Voltar da seleção de personagens. Gente, vamos de novo com ele agora. Porque o Ayoria tem ali, ó. Relâmpago de plasma. E tem a cápsula do poder. Vamos agora à cápsula do poder. Mas vamos ele com... Sem a armadura. Ou sem a... Sem a parte de cima. Eu vou ele sem a armadura, velho. Porque aí não muda muita coisa, ó. Dessa armadura. Só muda que ali ele tá com o capacete, né. Com o elmo. E aqui sem o elmo. Então vamos ele sem a armadura e com o poder cápsula do poder. Seus cunhos são as presas do leão. Vamos ver contra quem. Nossa, xíriu com a armadura do foco. Mestre, eu aceito esse poder. Só pra ajudar. Eu acho que eu peguei a tela do cavaleiro de virgem. Eu não vi ali, velho. Mas eu acho que foi até... Uma luta entre cavaleiros... Testemunhe o poder da armadura de libra. É, estamos na casa de virgem. Você é meu. Nossa. Ora seu. Relaxa um papo de plasma. Toma, seu velho. Mano, é muito apelão, mano. Nossa. Mano, é muito apelão o Aioria, velho. Ele vai vir. Ah, vai ficar quieto? Não acho que ele escapou. Pega o moço do braço, mano. Nossa, arregacei. Boleza. Ah, velho. Ah, velho. Ele tá passando direto. Ele tá passando direto pela minha cápsula do poder, mano. Agora deu ruim. Peguei. Isso não é. Sente as presas do leão. Peguei. Olha que da hora. Cápsula do poder. Nossa, que feio. Esse aqui é o seu limite? Foder, velho. Cápsula do poder. Arregacei, mano. E ele sem a armadura ficou mais da hora, né, velho. Peguei. Você não pode escapar das garras do leão. Ele sem a armadura parece que o copo ficou mais da hora, velho. Peguei. Você não pode escapar das garras do leão. Vem vacilando contra mim, não, velho. Boleza. Relâmpago de plasma. Mano, é muito forte o Aioria, velho. Pode vir, irmão. Toma, na puxa. Isso não é nada. Relâmpago de plasma. Você não vai chegar perto. Você só chega perto de mim se eu quiser, meu parceiro. Ah, velho, de novo. Nossa, arregacei. Peguei. Nossa, velho. Arregaçamos, velho. Pelo que vejo, a guerra de mil dias não começou. Que da hora, galera. E os punhos são as presas do leão. E esse aqui foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por tudo. Jogando aí com o Aldebaran de Toro e com a Aioria. Foi muito da hora. As duas versões dos golpes do Aioria. Muito obrigado por tudo. Não esquece de se inscrever no segundo canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.